Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Top é Rocha, chegando para contar aquela história. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like no final se gosta da história e também o seu comentário e compartilha com seus amigos. E o vídeo de hoje é sobre uma cantora que é conhecida pela sua extensão vocal soprano, também já foi intitulada como a Rainha do Forró, mas ela dispensa esse título de nobreza. O nome dela é Silvânia Queen, então roda essa história aí! Hoje nós vamos contar a história de Silvânia Ribeiro de Aquino Santos, mais conhecida como Silvânia Queen. É uma cantora brasileira que nasceu em 11 de junho de 1973, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Geminiana, desde novinha, demonstrava o dom imenso que trazia consigo. Além de cantar muito com sua linda extensão vocal, sempre demonstrou uma grande paixão por sua mãe, Dona Glória. Saúde! Glória a Deus! Glória a Deus! A cantora vem de uma família onde todos têm o seu lado artístico. Por sua vez, com sua voz inconfundível, fui prestes a completar 16 anos e começou a cantar profissionalmente uma banda baile em Aracaju, a banda Estação da Luz. Há também indícios que ela participou da banda Forró Panela de Barro, mas eu não consegui achar registros. Aqui eu vou falar um pouquinho. Vamos lá, Raio da Celebrina com a gente! Vamos lá! Logo recebeu o convite para integrar os vocais da banda Raio da Celebrina, considerada como uma das primeiras bandas de forró eletrônico de Sergipe. Ela ficou nos vocais de 1994 a 1998. Devido ao grande sucesso da banda, a Raio da Celebrina participou do programa Som Brasil da TV Globo em 1994. Destaque para a música Noite Noite Noite. Saindo da banda Raio da Celebrina, ela tornou-se cantora e administradora da banda Galope. Nesse período, recebeu o convite de Gilton Andrade para entregar os vocais da banda Calcinha Preta. Porém, ela recusou o convite, porque naquele momento queria se dedicar ao projeto Galope. Como o projeto não saiu como esperado, ela retornou a ligação para Gilton Andrade para saber se o convite ainda estava de pé. Prontamente, ele respondeu que sim e pediu para que ela fosse para o projeto. Silvânia então partiu de Salvador para Aracaju. Chegando lá, Gilton disse para ela que queria ir lá para gravar o CD. Porém, tinha uma proposta de montar uma banda para ela e para Marquinhos Maraial. Seria a banda Mulheres Perdidas. O CD volume 6 foi gravado sendo seus vocais. A primeira música Me Dá Um Beijo foi incluída posteriormente nas diversas versões do álcool. Em agosto do ano 2000, foi dada a notícia verídica que Silvânia Queen não era a nova integrante da banda Calcinha Preta. Gilton não acreditava muito no talento da mesma. Foi quando ele gravou em sua voz a música Seu Amor É Bom e O Vento Levou. Em novembro de 2001, Silvânia havia sido demitida e a direção da banda contratou Vanessa Berg. Porém, Silvânia retornou em menos de um mês e gravando o oitavo álbum com registros do show em Salvador, Aracaju e São Paulo. E em poucas semanas, o álbum volume 8 se torna mais um recorde de vênios. Então, daí pra frente, a Silvânia não parou mais. A cada CD, a banda vinha embalando belíssimas canções. Em 2003, a Calcinha Preta se apresentou pela primeira vez no festival de verão. Beijar na boca é boa ou não? Vamos me dar, Vi! No mesmo ano, gravou o primeiro DVD. O show chegou a levar cerca de 100 mil pessoas para o parque de exposições em Salvador. Foi gravado em 13 de setembro de 2003. Foram mais de 500 mil cópias vendidas. Em 2005, foi gravado na capital paraense o segundo DVD da banda. Levou um público de 8 mil pessoas para a Arena Yamada. Foram vendidas mais de 1 milhão e 600 cópias, garantindo a banda um disco de diamante duplo. Ao lado da banda, ela fez uma turnê pela África e também chegou a fazer turnês internacionais entre os anos 2005 a 2010. O DVD volume 3 da banda foi gravado em 7 de dezembro de 2007 no Chevrolet Hall. O show foi apresentado por Ed Camargo. Contou também com a participação de Fábio Júnior, Tatal e Marquinhos Maraiato. O DVD vendeu mais de 800 mil cópias, rendendo a banda mais um disco de diamante duplo. Em 2009, a música Você Não Vale Nada fez parte da trilha sonora da novela Caminho das Índias, onde foi o tema da personagem Norminha interpretada por Dira Paz. No mesmo ano, a calcinha preta foi convidada por Roberto Carlos para participar do especial de Ano Novo na Rede Globo. Foi a única banda de forró a se apresentar dez vezes no maior programa de TV do Brasil, o Domingão da Faustão. Em 2011 lançado o quarto DVD da banda comemorando uns 15 anos de carreira. Contou com as participações de Léo Magalhães, João Bosco e Vinícius e da banda Parangolé. Em 2016, Silvânia e Paulinha saem da banda Calcinha Preta para montar o projeto Gigantes do Brasil com seu ex-colega de banda, Daniel Dial. A Silvânia permaneceu na banda por menos de um ano. Em 2017, ao lado da sua companheira de palco Paulinha, formaram a dupla Silvânia e Paulinha. Em 2018, a banda Calcinha Preta anunciou a volta da Silvânia e da Paulinha Beira, que estrearam em 22 de agosto um pop-to-show realizado no Salvador Norte Shopping. No dia 5 de fevereiro de 2020, Silvânia gravou ao lado da banda Calcinha Preta um DVD em comemoração aos 25 anos, gravado no Miami Hall. Ao longo de anos, já dividi o palco com grandes nomes como Fábio Júnior, Tatal, Franca Guiá, Léo Santana, Revelação, Roberto Carlos e entre outros artistas. Ela coleciona diversos sucessos, como Seu Amor é Bom, Mágica, Amor da Minha Vida, Porquê Tocou Meu Coração. É difícil selecionar entre tanto sucesso. O último lançamento ao lado da banda foi a música Onde A Gente Errou. É daqueles duetos famosos que a gente conhece entre a Silvânia Queen e o Daniel Dial. Com personalidade forte, continua cantando e encantando a todos por onde passa, pela voz marcante e exuberante que possui. Intitulada por todos como a rainha do forró, ela recusa a patente. E essa foi a história de Silvânia Queen. E aí pessoal, gostaram da história? Bom, não esquece de clicar aqui nos cards para ver nossa play especial com as outras histórias e também se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, fui!